Galera, vamos lá. Esse é o tipo de vídeo de última hora, tá ligado? Eu não sei ainda se eu vou soltar dia 26 ou 27, mas ele acaba de sair agora, na noite do dia 26, na qual eu tô gravando agora pra eu não perder o timing. Eu preciso comentar sobre isso, até porque é um detalhe novo, né? Sobre Assassin's Creed Infinity, caras, pra quem não tava esperando novidades, como eu não tava esperando novidade disso já, fiquei espantado com algumas informações que surgiram essa noite e que foram dadas de presente pelo Tom Henderson, lá do Insider Gaming. Até então a gente sabe sobre Assassin's Creed codinome Red, sabemos que ele há de ser lançado, né, nesse ano, e já foi dito lá atrás que quando o Red foi anunciado, ele e o X, esses jogos seriam os primeiros da plataforma Infinity. Então é praticamente certo dizer que com a chegada do Red, nós teremos a chegada do Infinity junto. E essa matéria confirma. Se você não me conhece, eu sou o Kalil, seja muito bem-vindo ao Gamer Liu Games, como sempre, aos que já são de casa, é um prazer recebê-los de volta aqui. E se você for novo no canal, seja muito bem-vindo também, saiba que é pra você esse tipo de conteúdo todos os dias, tá? Se inscreva, faça parte, vem com a gente. Galera, saca só isso aqui. Olha lá. Exclusivo. Detalhes sobre o Live Service Hub de Assassin's Creed Infinity. Detalhes sobre Assassin's Creed Infinity surgiram pela primeira vez como cortesia de Jason Schreier via Bloomberg, né, a gente já trouxe aqui essa notícia, em um relatório exclusivo publicado em 2021. A Ubisoft revelou alguns pequenos detalhes sobre o Infinity desde então, mas o que exatamente o novo Hub envolve ainda é um mistério. Mas isso é onde nós entramos, no caso, eles da revista, né, do site. Essencialmente... Olha aí, galera. Informação completamente nova. Essencialmente, Assassin's Creed Infinity será o centro da franquia, a partir do qual serão lançados jogos como Red, X e Invictus. A filmagem de demonstração fornecida ao Insider Gaming sobre a... Olha aí, mano. Galera, olha isso. Esses caras, o Tom Henderson, eles conseguiram um B-Roll, ou seja, um vídeo do Assassin's Creed Infinity, de como ele funciona. Mano, vamos lá. A filmagem de demonstração fornecida ao Insider Gaming, sob a condição de que a filmagem não se torne pública, mostra o usuário indo do Hub Infinity pra Assassin's Creed Red em apenas alguns segundos, continuando de onde ele parou. Em vez de ter que inicializar os jogos, são iniciados individualmente após voltar pro Hub. Ai, 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 caraca, mano. Velho, que louco. Olha aí. Já vai vazar logo. Assassin's Creed Red já vai vazar logo. Galera, o pessoal da Insider Gaming, eles conseguiram uma gravação onde o usuário tá no Hub de Assassin's Creed Infinity, né, no Hub ali, e entra no game direto em poucos segundos, tipo aquilo que já existe hoje no Xbox, tá ligado? O lance de você não precisar entrar no game do início, da tela principal. Não, você já vai direto da tela, né, do... Como é que fala, mano? Do Hub ali mesmo, do Xbox, já vai direto pro... Eu esqueci o nome, vocês colocam aí pra mim. Você já vai direto pro game. E aparentemente vai ser a mesma coisa. Repito, a filmagem de demonstração fornecida ao Insider Gaming, sob a condição de que a filmagem não se torne pública, mostra o usuário indo do Hub Infinity pra Assassin's Creed Red em apenas alguns segundos, continuando de onde parou, em vez de ter que inicializar os jogos, eles são iniciados individualmente após voltar pro Hub. É isso, né? É isso. Ou seja, o Tom Henderson, o cara que escreveu isso aqui, ele já viu o Assassin's Creed, com o nome Red, como que ele é. E se chegou na mão desse cara, não tô falando que ele vai abasar, mas pode ter chego na mão de trocentas outras pessoas. Lembrem-se que alguns meses antes do Mirage sair, o Jonathan, o Licker Jonathan, ele postou um monte, não minto, ele postou uma gravação borrada do Bassin correndo ali em Bagdá. Vocês lembram disso? Pois bem. Nem duvido se for o próprio Jonathan que aparecer com isso aqui. É bem possível. Bom, o foco principal do Infinity é uma oferta de serviço live service, um ao vivo. Tudo contado através da história moderna. Repito. O foco principal do Infinity é uma oferta de serviço ao vivo, tudo contado através da história moderna. É possível que tudo que vivenciarmos dentro desse Hub seja o dia moderno. Eu só espero e torço pra que tenha trechos, né, do dia moderno pra complementar os games. E não, tipo, é o meu ânimos e eu vou... Eu não curto essa ideia, tá ligado? Eu não curto essa ideia, não. Eu curto mais a ideia de ter uma história do dia moderno onde a gente vai entrando aí pra poder ver os jogos no passado por algum motivo que eles vão explicar. Mas não sei, né? A Ubisoft já mostrou interesse em abolir a junção do dia moderno junto da história, do tema contado em cada game. O que pra mim é um erro absurdo, mas eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer com o dia moderno. Repito, o foco principal é contar tudo através do dia moderno. Ou seja, então ele vai continuar. Vai existir dia moderno. Como ele vai ser, eu não sei. Se vai ser dentro dos games, como nós já estamos acostumados, eu não sei. Se vai ser uma experiência como se nós fôssemos o usuário do ânimos entrando naquele Hub e acessando os jogos, também não sei. E tampouco sei se vai ser histórias separadas dentro do Hub pra contar o dia moderno. Eu prefiro... A última opção, na minha opinião, é a de eu ser o protagonista do ânimos. Isso eu não quero. Mas vamos ver, né? Quem sou eu, né? Bom, vamos lá. Cara, olha isso aqui, galera. The Exchange será a loja de itens oferecendo aos jogadores a oportunidade de comprar cosméticos diários e semanais no jogo pros dois personagens de Red, Nauê e Yasuke. Galera, aí a gente já entra em outra questão. Deixa eu até abrir a câmera aqui. Pera aí. Ele não tá colocando aqui supostos protagonistas. Ele tá afirmando para os protagonistas de Red, Nauê e Yasuke. Como que ele teria essa certeza? Simples. Se ele entrou mesmo e teve acesso ao The Exchange, que é a lojinha de cosméticos, lá vai estar mostrando os itens pra um e pra outro e o nome de cada um. Itens para Yasuke e itens para Nauê. Não vou dizer que esse cara tá confirmando, mas ele tá confirmando que é o Yasuke mesmo. Você pensa que é diferente? Comenta aí. Ele já disse com todas as palavras que ele teve acesso a um B-Roll mostrando Unity e o Red. E se ele tá dando detalhes do Unity, como a loja do gaming, a maneira com que isso vai funcionar, ele realmente viu isso aí. E aqui, repito, ele não tá dizendo supostos dois protagonistas rumorizados. Aqui o cara tá dizendo para os dois protagonistas de Red, Nauê e Yasuke. Eu tenho que tá confirmado isso aí. Eu tenho que tá confirmado isso aí. Bom, além do The Exchange, o Infinity também possui um recurso de sincronização que permite o jogador acessar projetos de cada protagonista. Para explicá-los em sua forma mais simples, os projetos são mini passes de batalha com uma narrativa por trás deles que oferece aos jogadores a capacidade de ganhar recompensas cosméticas. Já bateu... Vocês ouviram aí o sonzinho do caixa, né? É. É, galera. Então, pra mim, tá confirmado isso aqui. Isso aqui não é rumor, não, tá? Isso aqui é o que o cara viu e publicou no site sério, que é Insider Gaming. Nós teremos mini passes de batalha com uma narrativa por trás deles. Não faço ideia como é que isso vai ser. Que vai oferecer aos jogadores a capacidade de ganhar recompensas cosméticas. Existem passes de batalha... Não, passes de batalha é tudo pago, né, mano? Passes de batalha é tudo pago, né? Você paga o passe de batalha, no caso aqui os mini projetos aí, e aí você vai jogando e vai liberando as coisas. Mas você paga pelo passe, né? Certeza que aqui não vai ser diferente. Projetos serão adicionados constantemente ao longo do Infinity com foco principalmente em DLC e novos lançamentos de jogos. Ou mesmo como forma de manter o interesse do jogador durante a falta de qualquer conteúdo novo. Tá. Vejamos se eu entendi isso. O que eles chamam de projeto pode ser desde um passe pra ganhar um monte de cosmético dentro do game o que eu vou estar muito tentado com essa desgraça essa prática desgraçada, mas me pega é... até né, desde esse tipo de coisa até DLCs. então tudo vai ser chamado de projetos. Não faço ideia como isso vai ser, beleza? Mas eu imagino assim temos ali no hub um... Nossa, eu tô arrebentado. Eu tenho... tem ali no hub o... Assassin's Creed um... um... né, justificando esses cosméticos que estão chegando o que teoricamente é inteligente né, você não vai só jogar um cosmético lá pro cara comprar se o cara comprar ele vai ter uma história talvez algo pra se fazer dentro do game não faço ideia é como eu tô entendendo interpretando isso aqui se você achar que é diferente comenta aí e DLCs que você vai ter do jogo pra ir complementando também tudo talvez né, tenha aí esse nome de projetos bom entende-se que a estratégia atual da Ubisoft com o Infinity é lançar um jogo principal a cada dois anos com experiências menores entre eles Red ele vai tá chegando pro final deste ano com Invictus um... uma... um co-op né, um jogo de multijogador pra 2025 e ex pra 2026 me parece que nós teremos sim de novo um Assassin's Creed por ano inclusive isso já saiu como notícia esses dias atrás eu estava viajando eu não tive como fazer vídeo mas eu vou fazer pra tá trazendo pra vocês essa informação mas se eu não tiver enganado se eu não li errado já é quase que oficial a Ubisoft queria um Assassin's por dia por dia por ano né começando este ano com o Red e aí vai né com o... olha aqui ó o último título escrito como sendo o Ex né o jogo Assassin's Creed mais sombrio de todos os tempos mano hype terá uma protagonista feminina principal que atualmente é chamada de Elsa pela primeira vez desde Assassin's Creed Chronicles China feminina o que primeira vez o que uma protagonista feminina principal desde de China como eu bola aqui tem Cassandra tem Avor não sei se é isso que ele quis dizer mas enfim isso aqui eu não sabia esse lance da Elsa aparentemente aparentemente então vai ser uma protagonista feminina e que internamente já está sendo chamada de Elsa olha quanta informação esse cara está trazendo velho e eu confio nas informações que o Tom Henderson traz galera porque as fontes dele são muito quentes e o site é muito sério ele não viria aqui e fala ah eu vi tal coisa e aí mais tarde isso é totalmente diferente do que ele falar e aí não 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 então sim eu acredito que tudo que ele está falando aqui é real esse cara realmente viu Assassin's Creed codinome Red usando o Ex usando nossa mano usando o o Assassin's Creed Infinity tá ligado e se eu não tiver enganado galera pode ser que esse material que chegou nas mãos dele de maneira vazada tenha sido o material oficial que aconteceu que foi mostrado em São Paulo dia 22 é? você não sabia? eu também não sabia fiquei sabendo hoje através de uma de uma marcação que fizeram quer ver? deixa eu mostrar pra vocês o Levi ele trouxe pra gente aqui a Ubisoft o Ubisoft Summit não faço mano eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida é um evento da Ubisoft que aconteceu dia 22 agora em São Paulo e a gerente de parcerias globais a Bruna Soares apresentou nesse evento todo o trabalho realizado até o momento e as novidades pra esse ano e pro próximo apresentando Assassin's Creed de nome Red e se a gente olhar aqui ó olha aí Ubisoft Summit 2024 olha o Red lá atrás num pôster olha aqui Red de novo mano tá chegando galera tá chegando Red é mais que oficial existe tá vindo e é isso cara vamos aguardar aí pra ver quais são as próximas novidades mas é praticamente certo dizer que já tem gente assistindo e ou assistiu Assassin's Creed Infinity funcionando o hub como funciona num todo e principalmente viram o Red pra isso vazar e aparecer na internet é um pulo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém.